Eu quero gritar isso, não levantar a boca. Um candidato a presidente do Sr. Sérgio Lula. Não levantar a boca, fica tranquilo. Uma pessoa lá, outra pessoa lá, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá, outra lá, mais uma aqui. Mais oito pessoas, mais ou menos. Quem vai voltar para a presidente da República, é o Sr. Silvio Lopes. Aqui levantou, ali levantou, aí em cima, ali levantou, mais uma, dois, três, quatro, cinco. Quem vai voltar para a presidente da República, o Sr. João Lula? Uma pessoa ali, outra aqui, aí em cima. Quem vai voltar para a presidente da República, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva? Dois aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 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 dezessete. Quem vai voltar para a presidente da República, o Sr. Jair Bolsonaro? 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 Obrigado.